Fala aí rapaziada, hoje eu me encontro na praia de Itacoã, já dei uma caminhada na praia, agora estou um pouquinho mais arrumadinho, mas já fui na praia, já fui já pesquisar, olhar algumas coisas, conversar com algumas pessoas e vou te falar o seguinte, os homens estão saindo da sunga lisa, aleluia, é isso aí. Pra você que quer sair desse estilo sunga lisa que não é mais tendência e não veio como tendência em 2019, pro verão, pro carnaval, pro restante da sua vida, larga isso, pelo amor de Deus, você precisa conhecer algumas estampas como essas que estão aparecendo no seu televisor agora, estampas mais alternativas, mas que vão trazer um estilo de cor um pouco mais opaco, você pode variar em cores, vai ficar super bacana e você também tem essa alternativa aí do pai e filho, olha só essa alternativa de pai e filho. Você pode escolher também, escolher também não, você precisa escolher pra pai e filho, cores que vão favorecer o seu filho, como azul piscina, verde água, que vai ficar super harmonioso e você vai ficar top de linha junto com o seu filho nesse verão. Tudo bem? Semana que vem nós temos mais dicas de moda aqui no Hora H e você vai ficar sabendo um pouco mais sobre o produto que eu estou usando da Renaudet, que já está fazendo resultado em uma semana, não é porque eu estou de camisa preta não, está fazendo resultado sim, tá bom? Tá bonito. Valeu? Até o próximo Hora H. Forte abraço.